She got a body like a goddess And she talks so sweet Segundo tempo, prestes a ser iniciado Meu amigo Rafa tá ali, ó, camiseta 7 Hehe, que comece os jogos Molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aí do Interclass Tá bom? É, primeiro A contra algum segundo aí Então se inscreve no canal, garante seu like, veja o vídeo até o final Me siga no meu Instagram, arroba lavalocicolte E é isso, molecada, bora aqui, bora pra mais um Uma transmissão do Interclass E é isso, molecada, bora aqui, bora É só começo Gabriel olhou, visão de jogo Ninguém limpou, tem dois marcados Tentou sair dali, quase Óculos pro chão Cuidado, cuidado, cuidado Óculos do Rafa já foi pro chão Logo de início de jogo Não foi falta, não foi falta Não foi falta, óculos dele só caiu no chão Boa, Rafa Livre aqui, ó Que é isso Gabriel, que isso, Gabriel Oh my God Messi vs Cristiano Ronaldo Messi vs Cristiano Ronaldo, hein Então vai, cobra Já tinha cavado, ó Manda pro goleiro Manda pro goleiro Manda pro goleiro Manda pro goleiro Que isso, gente, que time é esse, mano Nem ferrando, olha isso Eita Mandou pro goleiro Oh my God Mandou pro outro Mandou pro meio Rafa quase pega A cara Messi Camisa 4 Foi interceptado Bola no pé do Rafa Rafa se perde Todo mundo se perde Tenteou tentear a bola Mas não conseguiu Teve um péssimo desempenho O Messi nessa jogada Lateral Ajeitou Ajeitou pro lateral Ajeitou Oxi Vai, balou Balou Ih 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 Eita Entra lá, Alex Tá difícil, mano Entra lá, mano Voltou pro goleiro Quase tomou por baixo das pernas Que isso, mano Ó Mandou por cima Faltou a altura Bola persegue, obviamente, né Bola persegue, não tem como Mandou Ei, sozinho Bateu Golaço Que ótimo desempenho Tá até no time deles Que isso Caraca, mano Uns 81, né Bololô Passou pro Messi Messi perdeu a bola pro Rafa Rafa preparou Tentou bater Escorregou Ih Ih Rafa roubou Cristiano Ronaldo Versus Messi Quem tem o melhor desempenho Que isso, gente Futebol morto da pega Oh, oh De novo De novo Bola perseguindo o melhor Não tem como Esqueça tudo O Messi tá tendo um péssimo desempenho Nesse segundo tempo Tá sendo totalmente opuscado Não saiu toda Não saiu toda Rafa tentou Não conseguiu Bola aérea Simplesmente eu não existo E quase que o Bololô Quase que o Bololô pegava Vai, Rafa Vixe Eita Cartão amarelo Para o goleiro Eita, família Que barcaridade Ninguém rouba bola Eita Messi se perdeu No drible dele Cuidou para o meio Bololô 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 Uh Todo mundo Para a torcida do Bololô O melhor jogador em campo Sem sombra de dúvidas Bololô pediu umbrada Uh Ajeitou O goleirão Bateu de esquerda Interceptado Rafa cobrou Voltou para o goleiro O goleiro olhou Visão de jogo Isso Cortou Camisa 2 Bateu Interceptado Não é tão difícil Família Que isso, mano O que está acontecendo? Ih Rafa roubou a bola Perdeu para o Messi Que isso, mano E a mão E a mão Que isso, foi mão, mano Rafa interceptou a bola Visão de jogo Ninguém do time do Rafa toca para ele Que isso, Bololô Tira O mais decisivo Reversão Deram a reversão Moleque cansou lá Não sei o que aconteceu Não sei se é calor Ou coisa do tipo Jogador Jogador habita fora De quadra Que isso O professor virou Coach O professor virou técnico O professor virou técnico Olha lá Olha lá, Maio Olha lá Eita Eita Oh my god Oh Messi rouba a bola Rouba a bola Tem um péssimo desempenho Falta Você viu, mano Eu falei para você Falei Falta marcada Enquanto o professor lá Está dando algumas dicas Para a sua sala E bom Está extremamente empolgante Molecada E E E O canto esquerdo aberto Preparou Tocou para o outro Não tinha ninguém Que isso Que isso Que desempenho péssimo Vai, Bololo Gabriel pediu Messi Rafa na bola Foi mão Foi Antebraço Antebraço Mano, eles estão dormindo, mano Eles estão dormindo Que isso, mano Oh O nosso futebol Brincando Amistoso do amistoso É muito mais disputado que isso O Messi Está morto Está ligado Você viu E ninguém tira ele Quando ele pega a bola Ele está todo duro Sim Está marcando errado Está chutando torto Mano, a bola está andando normal E ele não faz nada Voltando o Rafa Rafa tentou passar Não conseguiu Conseguiu sim Aplicou Fora Fora, Rafa Cadê você jogando Que nem você jogava com a gente Recuou do goleiro Gabriel tentou pegar Quase foi para fora Abriu Abriu a oportunidade Bateu de esquerda Uh Que desempenho Que desempenho Que vem tendo o time Mano, está bem ruim mesmo Está bem ruim Bem ruim Mas esperava menos Estou brincando Esperava muito mais Está me decepcionando bastante Gente Mil desculpas Nossa, o Caio O Caio faria milagre Com esse time Bateu o Rafa Quase no ângulo Buscou o ângulo Mas bolou Espalma para fora Rafa, você precisa de mais pancada Mais pancada Está faltando pancada para você O que você tem a falar Sobre esse jogo? Na minha suposição Mais sincera possível Eita Quase Gabriel faz o gol Dominou de peito Não sendo peito Mas está faltando esquematas Porque esse peito Não se pode Não se pode Entrou o Jetta Entrou o Jetta Entrou o Jetta Entrou você Nosso time Jetta camiseta 3 Eita Pésimo Pésimo Que isso mano Tem ninguém correndo Gente do céu Você está vendo isso mano Que isso mano Está conseguindo ser pior Do que o primeiro tempo mano Que desempenho é esse? Bololo tira para fora Oh Oh Bateu Uh Jetta Tira para fora Afobou demais Afobou Bololo com a bola Em seus pés Prepara Tem uma visão de jogo Bem amplificada Pela sua altura Ele prepara Lança no meio Jetta prepara para atirar Pois ele é zaga Tem um bololo Que está de oh 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 Isso mesmo Cartão amarelo Camiseta 6 Torcida aplaude Pelo simples fato De ser extremamente justo Bruno está aqui de juiz Messi preparou Ameaçou Perdeu 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 Ele está 4 E é interceptado Jogo finalizado Jesus amado Vídeo não foi esse molecado Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu é nóis E fui Sala do Gabriel acabou vencendo Se não me engano Eu acho Não tenho total confirmação Mas é isso molecado Fiquem no canal Tamo junto Valeu é nóis E fui